A CIDA Civil usa raios infravermelhos para evitar mortes em deslizamentos. TCU dá mais tempo para a governo explicar contas de 2014. Cunha critica medidas apresentadas pelo Senado para retomar o crescimento da economia. Na série especial, nossos repórteres revelam o segredo do golpe da bolinha. Quem viu a bola? Vai lá pra cá, vai lá pra cá. Olá, boa noite pra você. Porque nove cidades brasileiras estão ganhando um aliado importante que pode ajudar a salvar vidas. Equipamentos instalados em áreas de risco para deslizamentos vão alertar a população antes que o pior aconteça. Ieda não esquece. Eu saí da janela, vi o morro descendo, isso daqui tudo desceu, ó. Em 2011, os deslizamentos de terra em Mauá, na Grande São Paulo, mataram quatro pessoas. Foi uma coisa absurda. Agora, uma nova tecnologia pode evitar que a história se repita. Este equipamento receberá sinais infravermelhos de pequenos sensores que serão colocados em pontos diferentes do morro. Os prismas devem ser instalados em uma altura máxima de um metro e meio. Isso para garantir a visão e a estabilidade do equipamento. Juntos, eles funcionam como uma espécie de radar. São capazes de detectar possível movimentação da terra e emitir sinais para a estação, que ficará distante mais de dois quilômetros daqui. Vai tentar auxiliar o nosso monitoramento, aumentar a confiabilidade do alerta, mas não é garantia de que isso vai dar, digamos assim, a certeza de controle total das áreas que podem correr risco de deslizamento. Outras oito cidades brasileiras com histórico de desastres naturais também vão receber a tecnologia. Uma ferramenta a mais para a gente poder agir com mais rapidez, para manter essa segurança mesmo do morador local. As vendas no comércio varejista caíram 0,4% segundo dados do IBGE. É o quinto mês seguido de queda. As vendas de carros, móveis e eletrodomésticos são as que mais registraram baixa. No Rio Grande do Sul também houve manifestações de professores e alunos contra a crise nas finanças. A União bloqueou as contas do Estado para o pagamento de uma dívida de mais de 200 milhões de reais. Em Brasília, a Câmara fez uma homenagem a Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, que morreu há um ano num desastre de avião no litoral de São Paulo. A viúva do ex-candidato à presidência e os filhos participaram da cerimônia. O protesto de servidores do Judiciário por recomposição salarial terminou em confronto em frente ao Supremo Tribunal Federal. O grupo quer a derrubada do veto ao aumento de até 78% para a categoria. Em Belo Horizonte, houve confusão agora há pouco num protesto contra o aumento do preço das passagens dos ônibus. Os manifestantes bloquearam ruas e avenidas. Bombas foram jogadas durante o protesto. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas e 50 foram detidas. No último sábado, o aumento das tarifas revoltou os passagens. O valor subiu de R$ 3,10 para R$ 3,40. O vice-presidente Michel Temer se reúne com o ex-presidente Lula e diz que vai buscar a paz entre o governo e a Câmara dos Deputados. Michel Temer não está sozinho na caminhada da articulação política. Hoje, o vice-presidente tomou café da manhã com o ex-presidente Lula e senadores do PMDB para ajustar a reconstrução da base aliada no Congresso. Muito proximamente, nós faremos uma reunião do Senado com a Câmara para que todos estejamos juntos nessa tarefa. No Palácio do Itamaraty, onde participou da formatura de novos diplomatas, a presidente Dilma falou em soberania para dar mais um recado anti-impeachment. O Estado Nacional Brasileiro só é respeitado no mundo na medida em que, em nosso território, se exerce e se respeita plenamente a soberania popular. A vontade geral expressa nas urnas. Dilma também foi ao encontro de trabalhadoras rurais que fazem ato em Brasília. A Marcha das Margaridas reuniu cerca de 50 mil pessoas. A presidente recebeu uma boa notícia antes de participar do encerramento do encontro aqui no estádio Mané Garrincha. A Comissão de Fiscalização do Senado conseguiu, junto ao Tribunal de Contas da União, mais 15 dias de prazo para que o Planalto detalhe as contas do governo. As trabalhadoras, Dilma prometeu enfrentar a crise. Não permitiremos que ocorra qualquer retrocesso nas conquistas sociais. Nós podemos envergar, mas nós não quebramos. Nós seguimos em frente. O Senado começa a discutir os principais pontos da agenda positiva proposta pelo presidente da Casa, Renan Calheiros. Já o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, criticou o movimento do colega de partido. Eduardo Cunha foi convidado pelo vice-presidente a participar de um almoço com a bancada do PMDB na Câmara. Michel Temer tenta costurar um acordo com o presidente da Câmara para garantir a aprovação da pauta de enfrentamento da crise econômica. Mas para Cunha, as medidas não terão efeito. Até agora, nós vimos apenas um jogo de espuma sem conteúdo concreto e utilizando parte da espuma que já vem da própria Câmara anteriormente. Agora, as esperanças do Planalto estão depositadas em Renan Calheiros. A mudança de postura do presidente do Senado é vista com bons olhos pelo governo, que espera ganhar fôlego para aprovar as medidas econômicas que buscam superar a crise. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, do Planejamento, Nelson Barbosa e 23 senadores governistas e da oposição passaram a tarde com Renan Calheiros discutindo as propostas. Algumas matérias devem causar polêmica, entre elas a que aumenta a idade para a aposentadoria. Tudo que for convergente será pautado, mas nós vamos dar continuidade às conversas, recolher as propostas dos senadores e das senadoras. Para a oposição, a agenda proposta por Renan não tem consenso nem dentro do PMDB. Eu já ouvi muitos PMDBistas se manifestarem contra. O Supremo Tribunal Federal votou hoje uma nova proposta de reajuste aos servidores do Judiciário. O aumento varia de 16,5% a 41,47%. O salário dos ministros do STF passará a R$ 39 mil. A proposta será encaminhada ao Congresso. Agora as notícias internacionais com os nossos correspondentes. Explosões na cidade portuária de Tianjin, na China, deixam pelo menos 17 mortos. Imagens amadoras mostram a força das explosões, que foram sentidas a quilômetros de distância. Autoridades acreditam que um carregamento de explosivos tenha pegado fogo e provocado o acidente. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas e há registro de desaparecidos. Casas e prédios próximos ao local foram danificados. Na Europa, aumenta a tensão com a crise dos imigrantes. André Tal. O dia foi marcado por resgate de emergência, desaparecidos no mar e confrontos. Na ilha grega de Kos, famílias que aguardam papéis de imigração enfrentaram a polícia. Na Turquia, a guarda costeira resgatou cerca de 110 imigrantes que estavam à deriva no mar. Já a marinha italiana salvou 52 pessoas das mais de 100 que viajavam neste bote inflável no mar Mediterrâneo. Estado Islâmico afirma que decapitou o refém croata no Egito, Herbert Moraes. Tomislav Salopek trabalhava para uma empresa francesa no Cairo quando foi sequestrado no mês passado. O grupo terrorista divulgou uma foto que seria do corpo do croata, mas as autoridades não confirmam a autenticidade da imagem. Na última sexta-feira, os extremistas já tinham ameaçado executar o refém se o governo egípcio não libertasse mulheres muçulmanas detidas no país. Veja a seguir. A polícia brasileira prende estrangeiros suspeitos de roubar malas em aeroportos do mundo todo. E também, na nossa série especial, um truque que foi parar nas mãos de golpistas. O jogador não desconfia, mas essa aposta ele nunca vai ganhar. Vamos dar a bola. Vamos, aí não, hein? Pai quem viu a bola. Estamos de volta com o Jornal da Record. O Tribunal Superior do Trabalho, numa decisão inédita, condenou uma empresa a pagar indenização a uma mãe que foi demitida durante o processo de adoção do filho. A decisão tem garantido os mesmos direitos das mães gestantes às mães adotivas. Cristiane já era mãe de dois filhos quando decidiu adotar uma menina. A mãe não tinha condição de criar, de cuidar. Então eu a conheci, então foi tipo assim, foi a mão à primeira vista. Em fevereiro, depois de cinco meses convivendo com a família, os pais adotivos receberam a guarda definitiva da criança. Cristiane conseguiu na empresa em que trabalha todos os benefícios garantidos por lei. Auxílio creche, plano de saúde, odontológico. A licença maternidade para a mãe que adota já é um direito previsto. Mas há brechas na lei. A Constituição não prevê, por exemplo, a estabilidade no emprego. No interior de São Paulo, uma mulher que aguardava a documentação de guarda definitiva do filho foi demitida. A criança já estava com a família adotiva. O caso foi parar na justiça. O Tribunal Superior do Trabalho, pela primeira vez, deu ganho de causa à mãe adotiva. A mulher vai receber os salários referentes ao período de cinco meses de estabilidade no emprego. Não cabe recurso à sentença. Uma interpretação não apenas constitucional, como uma interpretação legal. Se esse é o tratamento que deve ser dado à mãe gestante, por que seria diferente o tratamento dado à mãe adotante? Operação Lava Jato. O ex-deputado André Vargas ficou em silêncio durante o depoimento hoje em Curitiba. Vargas e o irmão dele, Leon, não responderam as perguntas. Já o publicitário Ricardo Hoffmann confirmou que parte dos contratos de publicidade do Ministério da Saúde iria para pagamento de propinas. Agora há pouco, o juiz Sérgio Moro mandou soltar o irmão do ex-ministro José Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o assessor direto do ex-ministro Roberto Marques e o operador do esquema Pablo Kippersmith. Agora um truque de mágica que foi parar nas mãos de golpistas. É, na reportagem de hoje da série Cair no Golpe, vamos ver que no jogo da bolinha, os apostadores não ganham nunca. A rapidez aqui é para enganar quem faz a aposta. Parece mágica, mas é um truque. O ilusionismo é a arte de confundir os olhos e surpreender a mente. Nada aqui é verdade. É dinheiro em troca de diversão? Bom, isso fica mais interessante. O truque da bolinha requer habilidade e muita velocidade com as mãos. Veja, são três cascas de nozes e uma bolinha. E como num passe de mágica, sumiu. A arte do entretenimento caiu em mãos erradas. Além de aprender a técnica do truque, os criminosos ainda treinaram a habilidade manual. Mas para ganhar dinheiro, só o conhecimento da arte milenar já não era mais suficiente. Os golpistas criaram uma estratégia para atrair, iludir e enganar as vítimas. No jogo da adivinhação deles, o apostador não ganha nada. O truque de mágica acabou virando o golpe. Um dos mais antigos de que se tem notícia. Na obra O Mágico do século XVI, o pintor holandês Bosch mostra que enquanto ilusionista faz o jogo da bolinha, um úmplice rouba o espectador. Estamos na Lapa, zona oeste da cidade, esquina de um centro comercial movimentado. A presença da polícia é constante. Mas os trapaceiros também estão ali. O grupo se mistura entre barraquinhas e camelôs. Durante vários dias, nossos produtores gravaram um esquema montado pelos trapaceiros. O truque é feito em cima de um caixote de madeira. Os apostadores têm que descobrir embaixo de qual das três formas está a bolinha de espuma. Ganha quem acertar onde a bolinha está escondida. Várias pessoas estão em volta do golpista. Todos fazem parte da quadrilha. Daqui a pouco você vai entender o papel de cada um deles nesse esquema. O criminoso tem habilidade com as mãos, mas em câmera lenta dá pra ver que ele joga a bolinha no chão. Sem que ninguém perceba, é tudo muito rápido. Veja mais uma vez. Assim, o apostador jamais vai acertar o palpite. Mas essa é apenas uma das muitas maneiras de enganar as vítimas. Veja que o homem de camisa xadrez aposta e ganha. Mas o suposto apostador também faz parte da quadrilha. Ele aparece em várias imagens gravadas pelo nosso produtor. A ação da quadrilha é sincronizada. Enquanto o golpista faz o truque, o homem de azul põe a mão no bolso. Ele vai apostar. Tudo para manter o dinheiro circulando entre eles. Em uma das gravações, a apostadora é uma mulher que também faz parte do esquema. Outras duas jovens observam, mas desconfiam da ação e vão embora. Nesse outro vídeo, o golpista, de repente, desmonta a banca do jogo. O motivo da interrupção repentina? A presença de policiais militares. Mas logo depois, a jogatina volta ao mesmo lugar. Mas como o golpista monitorou a chegada da polícia enquanto jogava? O esquema montado pelos trapaceiros tem a participação de várias pessoas. O grupo é grande e se divide sem que ninguém perceba para que o golpe possa dar certo e render dinheiro. Enquanto um integrante da quadrilha faz as apostas e o truque, os outros exercem outras funções, inclusive a de vítima. Nesta gravação, o homem de boné faz a primeira aposta e acerta. É o chamariz. Quem tem cem? Quem tem cem? Mostra a bola. Mostra. O que ele foi cem? No dia seguinte, o mesmo trapaceiro tenta aplicar o golpe. E mais uma vez, o homem de boné é o ajudante. Mas ele não é o único. O cúmplice de blusa azul aposta ao. Ele também foi flagrado em várias gravações. Mulheres sempre participam do esquema. Elas se passam por apostadoras para dar credibilidade ao golpe. Uma delas arrisca e perde. Mas é tudo em cenação. Veja que as mesmas mulheres aparecem várias vezes, sempre ao lado dos golpistas. Em outro dia de gravação, a banca de apostas está cheia. As pessoas passam, observam o jogo. O trapaceiro também aparece várias vezes no golpe e exercendo funções diferentes. Veja agora este homem de blusa vermelha. Aqui ele é um apostador que decidiu arriscar a sorte. Mas no dia seguinte, vai ser o dono da banca. Eu também fui até o local do golpe para gravar como os trapaceiros agem. Veja que um ajudante finge ser o apostador que perde. Tudo para atrair a nossa atenção. O golpista é muito rápido, mas repare em câmera lenta. Ele conduz a bolinha entre os dedos e escolhe aonde ela vai ficar escondida. O apostador nunca vai acertar. Pode olhar. Pode assistir. Outro que mostra. Tirei de cá, deixei de lá. Conta de 100. Quem tem? Ganha 100. Mostra a bola de 50. Onde era? Aí não. Onde era? Aqui? Ganhou 100. Tem o 100. Eu posso pagar. Tem o 100, eu pago. Os ajudantes entram em cena para confundir as vítimas. Quem tem? Mostra a bola. Mostra. Por que não foi 100? Ganhou 100. Os criminosos só aceitam apostas acima de 50 reais. É quem joga se quiser, não é obrigado. É obrigado a gente iria comprar o arroz, estaria em frente a levar para ficar esse carro. Esse jogo é luxo. O trapaceiro ainda ironiza. Aqui para ganhar o meu tem que casar e levantar a bola. Porque se casar o dinheiro e levantar assim, é a mesma coisa de jogar na boca do tubarão. Ele engole e já era. É difícil saber quantas pessoas participam do esquema. Repare no casal parado na esquina. Os dois são olheiros da quadrilha. Estão a menos de 10 metros do local do crime, ficam ali observando a movimentação e avisam sobre a chegada da polícia. Os criminosos também se revezam nessa função. Veja o homem de preto na calçada. Hoje ele participa das apostas. Mas lembra dele? No início da reportagem, era o dono da banca. O jogo da bolinha também é popular em outros países. Estas imagens foram feitas na Itália. E os golpistas não gostam de câmeras por perto. As imagens foram gravadas por este mágico profissional. Felipe Blue topou receber a nossa equipe no local onde ensaia os números de mágica. Ele repete o truque para mostrar como é impossível ganhar a aposta. Eu falo, você tem certeza? Tenho. Então, coloca o seu dedo aqui em cima. Pode colocar. Isso. Um pouco mais para frente aqui assim. Isso. Ok? Nessas duas, então, nada. Eu posso mostrar que estão vazias. Tem certeza que está aí? Tem certeza. Ok. Pode virar. Não está. Não está. Dá uma olhada. Está aqui. Não está aqui. É a habilidade das mãos. Exatamente. Ele usa essas pessoas assim e eu diria que 80% do sucesso é essa persuasão que as pessoas têm. Ah, joga aí também. Nossa, é muito fácil. Eu vou ganhar. Eu ganhei. Eu acho que é isso. E ele nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. O golpe da bolinha acontece todos os dias nas ruas de São Paulo. Sempre no mesmo lugar. Mostramos as imagens à polícia, que montou uma operação para prender os criminosos. A quadrilha está lá. Jogadores, apostadores, olheiros. Os agentes à paisana se espalham pela rua. E pegam os golpistas de surpresa. Oito pessoas foram presas em flagrante, no momento em que praticavam o golpe. O que é isso aqui? Você teve em cana? É um dia. Hã? Um dia. Teve um dia em cana? Um dia. A chegada da polícia, eles têm os olheiros. E a chegada da polícia faz com que eles corram muito. E em poucos segundos eles espalham no meio da multidão. Repare num detalhe durante a entrevista. Enquanto o delegado comentava sobre a operação, um dos golpistas também é preso. Lembra dele? Ele aparece em nossas imagens e em várias funções diferentes durante o truque. As pernas aí que vai ter que entrar quatro aí. Senta lá. Os suspeitos foram levados para a delegacia. A polícia vai usar as imagens feitas pela Record para tentar identificar e prender os golpistas que conseguiram fugir. Entre eles, estes dois homens, que podem agora estar por aí aplicando o velho golpe, que leva o dinheiro dos apostadores como num passe de imagem. Você vai vir a seguir como age o chileno que foi preso em São Paulo furtando malas no aeroporto. E também, veja como terminou o resgate desse cãozinho. Ele se arriscou entre os carros na ponte Rio-Niterói. Estamos de volta. Uma quadrilha de estrangeiros foi presa no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O chefe do grupo, um chileno de 65 anos, furtava malas de passageiros no mundo todo. Aeroporto de Cumbica, Guarulhos, 1º de agosto. No Saguão, os passageiros fazem o check-in. Três criminosos chegam sem levantar suspeita. As mulheres estão bem vestidas. O homem carrega uma mochila, como se estivesse pronto para viajar. Em segundos, elas encostam nos passageiros e o homem pega a bolsa em cima de um carrinho e foge. Minutos depois, as câmeras de segurança flagram a quadrilha na porta de saída do aeroporto. Cinco dias depois, o grupo age no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Segundo a polícia, este homem de boné é outro integrante da quadrilha que está sendo procurado. Ele dá cobertura ao assaltante que furta a mala do passageiro. Três criminosos foram presos em São Paulo. Todos são chilenos. O líder do grupo é Hugo Cáceres. Ele confessou o crime no momento da prisão. Hugo disse que furtou passageiros em aeroportos de todos os continentes. Foi preso na Ásia, em 11 países da Europa e outras duas vezes aqui no Brasil, depois de furtos no Rio de Janeiro. Segundo a polícia civil, de julho de 2014 a julho de 2015, 30 quadrilhas de estrangeiros foram presas nos aeroportos do estado de São Paulo. Sempre ficar com a sua visão, atenta no seu carrinho, atenta aos seus bagagens. A chuva ganha força na fronteira entre o sul do Brasil e o Uruguai. E a responsável é uma frente fria quase parada perto do Rio Grande do Sul. Previsão de temporais também em parte da região norte. Entre Espírito Santo e a Bahia, a chuva é isolada. Amanhã, o tempo continua seco do interior da região sul ao sertão do Nordeste. A tarde faz calor, com 38 graus em Cuiabá e 29 no Recife. Em Florianópolis, sol e tempo abafado. A máxima é de 26 graus. Em Belém, faz 34. Em Brasília, 27. Em Vitória, ocorrem pancadas de chuva e a máxima é de 26. Há cinco dias da estreia, o Jornal da Record começa a mostrar histórias de pessoas que tiveram as vidas transformadas pela Xuxa. Hoje você vai ver as eternas Paquitas que torcem pelo sucesso da Xuxa no Novo Desafio. Nos anos 80 e 90, esse era o sonho da maioria das meninas. Ser noira, linda e Paquita. Paquitas, paradão dos baixinhos! As assistentes de palco cantavam, dançavam e ainda eram amigas da Xuxa. Quem não queria? Entre tantas, eram elas as escolhidas. As meninas mais sortudas que tinham o privilégio de ficar ao lado da Rainha dos Baixinhos. 30 anos depois, elas ainda carregam a marca do X e algumas levam adiante esse legado. Priscila tinha 9 e Kátia 11 anos de idade quando foram aprovadas no teste. Passaram a infância e a adolescência no mundo da Xuxa. A gente entrou, não tinha dente, caiu o dente, ficamos moças. A Xuxa para mim é a realização de um sonho de menina, né? Era uma figura muito forte, muito marcante na minha vida. As duas guardam todas as recordações da época. Depois, cada uma seguiu um caminho. Priscila foi estudar. Kátia virou mãe e empresária. Há 10 anos, as duas voltaram aos palcos. Bárbara Borges, a Paquita Babu, seguiu outro rumo. A atriz nunca esqueceu as lições de Xuxa. Era puxado porque a gente tinha que fazer aulas de dança, aulas de línguas, né? Falava espanhol, ou ia inglês. Bárbara tem ainda a famosa farda e até o telegrama de convocação para o teste de Paquita. Depois de participar de 10 produções para TV, entre novelas e especiais, ela ainda se lembra da época em que era ajudante da Xuxa. Às vezes eu acordo e fico pensando, poxa, eu vivi realmente um sonho. Um sonho que até hoje se manifesta na minha vida. Uma história de quem teve a vida marcada por Xuxa, a rainha. Para elas, uma irmã. Tenho muita gratidão por todas as brincadeiras, por todos os momentos de palco que eu vivi com você. E fora palco, querida Xuxa. Beijo. Não se esqueça, a estreia de Xuxa Meneghel é na próxima segunda-feira, ao vivo, às dez e meia da noite, após o Jornal da Record. Xuxa. Flagrante de um momento de solidariedade na ponte Rio-Niterói. Motoristas fizeram uma força-tarefa para impedir que um cão fosse atropelado. O animal é cercado e salvo por motoqueiros. Olha lá o cachorrinho em cima da ponte. Bonitinho também. É de raça o bichinho. Em Curitiba, um motociclista invadiu uma estação de ônibus. O rapaz voa por cima da catraca e por pouco não atinge um funcionário. Apesar de perder o capacete na queda, ele não se feriu. Você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp. 989333150 O Brasil, pela primeira vez, recebeu jovens do mundo todo para participar de uma Olimpíada diferente, a Olimpíada das Profissões. 62 países estão representados por jovens que põem à prova suas habilidades adquiridas no ensino técnico. Mão na massa para mostrar a habilidade na padaria. Dedicação para fazer bonito em outras mãos. Em cada espaço, estudantes de cursos técnicos e de qualificação profissional. São 1.200 jovens de 62 países. No comércio, serviço e indústria, tarefas para cumprir. E a chance de serem os melhores, de levarem medalhas para casa. Entre os competidores de tantas nacionalidades, 56 estão em casa. São os brasileiros, os nossos atletas do conhecimento de elite, que foram selecionados durante dois anos. E tem o desafio de melhorar o desempenho do país, que na última Olimpíada ficou em quinto lugar no quadro de medalhas. Eu acho que o Brasil vai bem, está indo bem e vai chegar lá. A torcida aqui é também pela ampliação do ensino profissionalizante no país. No Brasil, menos de 10% dos jovens fazem educação profissional junto com a educação regular. Nos países desenvolvidos, esse número é acima de 50%. No curso de reparação automotiva, Lucas se especializou em pintura e se tornou o representante do Brasil na prova. Sonha com a medalha de ouro e com a carreira que escolheu. Foi onde eu me encontrei profissionalmente e é onde eu quero seguir. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Gugu e uma entrevista exclusiva com Maria da Penha, a mulher que ficou famosa na luta contra a violência doméstica. A gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.